Afastado do poder desde 2006 por razões de saúde, Fidel Castro tem dedicado sua aposentadoria a escrever artigos na imprensa e livros sobre a Revolução. Apesar de receber personalidades estrangeiras em sua casa em Havana, Fidel comparece a poucos eventos públicos. Ele não veste mais o tradicional uniforme verde-oliva e sim roupas esportivas. Pessoas que o visitaram afirma que continua muito lúcido. Sua última aparição pública aconteceu no mês passado, quando se reuniu com militares e funcionários civis das Forças Armadas. A imprensa cubana, sob controle estatal, divulgou amplamente as atividades relacionadas ao aniversário do líder cubano. Mas nas ruas da capital Havana, as conversas estão concentradas em outro assunto. Nesta sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, fará uma visita histórica a Cuba para reabrir oficialmente a Embaixada dos Estados Unidos. A bandeira americana vai ser hasteada sobre o edifício pela primeira vez desde 1961. Em um artigo publicado nesta quinta-feira, Fidel Castro também comentou sobre essa importante relação entre os países. O líder escreveu a respeito dos muitos milhões de dólares que os Estados Unidos supostamente devem a Cuba pelos danos causados por anos de embargo. No entanto, fez poucas referências à histórica visita de John Kerry ao país, oito meses depois que os atuais líderes Barack Obama e Raul Castro anunciaram o fim de meio século de hostilidades.